Olá, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Marcelo, falando sobre o concurso Banco do Brasil. Se eu tenho um like, chega a mais. Pessoal, muita gente está com dúvida quanto à questão da escolaridade. Ah, eu tenho nível médio, mas eu não tenho técnico. Eu posso fazer, pessoal? O concurso Banco do Brasil está exigindo apenas ensino médio completo e sem experiência. Tanto se você fizer para agente de tecnologia ou agente comercial. Claro que para agente de tecnologia não está exigindo superior em nível técnico, mas é um edital voltado ali para a galera de TI. Mas se você não é da TI e quer fazer para agente de tecnologia, pode fazer, sem problema nenhum. Tá bom? Outra coisa, muita gente também tem me perguntado, ah, se eu começar agora dá tempo? Claro que dá tempo, pessoal. Vou confirmar para o Brasil uma oportunidade para você mudar de vida. Ah, Rodrigo, não está ganhando pouco, mas se você está precisando de oportunidade, mora com paz, mora indo em quintal com todo mundo, quer ter sua vida, quer ter seu sossego, quer meter o pé daí, faz essa prova, vai estudar e muda de vida. Fica reclamando não. Beleza? Outra coisa, esse concurso é bom que você cresce lá dentro. Você tem possibilidade de crescer lá dentro. Óbvio que você vai crescer lá dentro. Se você se destacar lá dentro, você cresce. Mas tem que mostrar serviço. Beleza? Já falei aqui o que tem que estudar, o que tem que fazer. Acesse o site da Banca Organizadora, 6 Grand Rio, para você ficar por dentro de tudo, para você estudar certo, estudar de forma objetiva, sem querer ficar perdendo tempo. Pega essas matérias aí, estude. Fica reclamando, ah, está difícil, está complicado, está difícil para todo mundo, pessoal. Faça o seu. Faça o seu. Beleza? Agora, só toma cuidado de você querer ficar olhando a grama do vizinho, que é muito comum, né? Ah, fulano está estudando, ah, fulano passou. Eu não fiz o concurso. Fulano passou, não passei. Isso aqui é ficar falando do sucesso dos outros. Aí não rola. Beleza, pessoal? Rodrigo, eu estou estudando ainda, estou terminando os estudos, posso fazer? Pode fazer. Por quê? A entrega da sua escolaridade é quando você passar, quando o Banco do Brasil te ligar para você enviar os seus documentos, para você comprovar que tem a qualificação para entrar. Então, não é tempo de estudar, principalmente você que está aí no último ano. Vale a pena, gente. Vale a pena. Muita gente faz o último ano, fica focando em faculdade, ah, eu quero fazer faculdade. Pessoal, recomendo você fazer concurso público. Faça esse concurso. Porque quando você passar num concurso bom, como esse, aí você pensa na sua faculdade. Aí você vai fazer faculdade e estudar para concurso público. Dá para conciliar? Dá para conciliar, pessoal. Mas você vai estudar mais ainda. Beleza? Você faz o concurso público que passou, aí pensa na faculdade. Né? Aí você pensa na faculdade. Se quiser também estudar ao mesmo tempo, aí é contigo também. Não tem problema nenhum. Agora, as oportunidades estão aparecendo. É interessante você pegar logo, agarrar essas oportunidades, depois pensar na faculdade. Porque na faculdade você se forma, aí tem que fazer outro, fazer uma pós, se qualificar. Porque muitas das vezes tem gente que pega diploma de faculdade e não sai empregado da faculdade, fica sem emprego, fica parado aqui, mas tem aí. Aí, concurso público é o melhor caminho. Porque a maioria dos concursos não exige experiência profissional. Outros exigem sim. Alguns exigem, mas a maioria não exige. Você entra cru. Você aprende ali na administração pública. Beleza, pessoal? Então, pega essa oportunidade. Você que quer fazer para agente comercial ou agente de tecnologia. Eu vou ficando por aqui. Os melhores materiais, link aí na descrição desse vídeo, a apostila, top demais, cobre todo o conteúdo programático, tem tudo o que você precisa para estudar e passar nessa prova. Até o próximo vídeo. Eu fui. E aí E aí E aí